Oi, gente! Meu nome é Júlia e a gente vai estar fazendo aqui um curso de Física Dinâmica para o Enem. Vamos lá, então, só para apresentar o curso da primeira aula. Então, como eu já disse, meu nome é Júlia e eu sou estudante de Letras. Aí vocês estão se perguntando, o que a pessoa que faz Letras está dando aula de Física? É que, então, eu sou ex-estudante de Engenharia Eletrônica e eu gosto bastante de Física, Matemática e Exatas. Eu me interesso por dar aula por isso. E agora, como eu estou no começo do curso de Letras, acho mais fácil ainda, tenho mais facilidade com as Exatas. Eu sou de Curitiba e aqui está uma fotinha minha, bem bonitinha, bem simpática para vocês saberem de quem que é essa voz. Bom, então, os objetivos desse curso é a compreensão dos conceitos da dinâmica e aí vocês vão conseguir resolver os exercícios do Enem e dos outros vestibulares. E o que a gente vai tratar nesse curso? Bom, a gente vai ver o que é força, as leis de Newton, tipos específicos de força como atrito, força peso, força centrípeta. Aí, trabalho, energia, potencial, sistemas de forças também. Vai ser bem legalzinho isso daqui, hein? Agora, a gente vai retomar uns conceitos da matemática que a gente vai usar bastante no nosso curso, que são os vetores. O que são os vetores? Os vetores são uma grandeza, uma medida, né? Que eles têm três coisinhas. Eles têm um módulo, que é a medida, é o número deles, o sentido, que é a pontinha dessa setinha, e a direção, que é para onde a reta está. Ela está para cima, ela está na diagonal, ela está na horizontal. Enfim, isso aqui é um vetor, tá? Esses exemplos aqui são de um vetor que tem um módulo qualquer, né? Ele não está especificado ali. O sentido é para cima e a direção é vertical. Esse daqui, né? Esse segundo aqui. O sentido é para cima também e a direção é diagonal. E para a direita, não sei, para a minha direita. Não sei para a de vocês aí, mas imagino que sim. Então, como que a gente acha o módulo do vetor? O módulo de um vetor que começa no ponto A e termina no ponto B vai ser representado assim, ó, por esses dois risquinhos ao lado do vetor, porque o vetor sempre tem essa flechinha em cima, para mostrar que ele é um vetor. E vai ser igual à raiz quadrada do ponto inicial ao quadrado mais o ponto final ao quadrado. E aí, a gente vai supor agora que você tem um vetor V e um vetor U, e a gente vai querer saber quanto aqui é V mais U. O V mais U, você vai somar os pontos iniciais com os pontos finais dele, se eles estiverem na mesma direção, tá? Porque daí, se eles estiverem no mesmo sentido, não, na mesma direção, mas no sentido oposto, vai ser uma subtração. Enfim, a soma desses dois é A mais C, B mais D. Ele vai dar um vetorzinho resultante, que eu chamei de S aqui, arbitrariamente. E o módulo você vai calcular com esses pontos aqui. Esse é o ponto inicial e esse é o ponto final. Então, assim, o módulo desse vetor, que é resultante do V mais U, vai ser igual à raiz quadrada de A mais C ao quadrado mais B mais D ao quadrado. Agora, se o U, por exemplo, estivesse apontando para cá, a gente já ia ter uma subtração. Então, a subtração vai dar esse vetor que eu chamei arbitrariamente de W e a mesma coisa da soma. Você vai diminuir os pontos iniciais e finais. Então, ele vai ficar A menos C, B menos D. E esse módulo desse W vai ser A menos C ao quadrado mais A menos D ao quadrado, que são esses pontos aqui. Facinho, né? O próximo, então, decomposição de vetores agora. O que é a decomposição de vetores? A decomposição é quando você tem um vetor assim, inclinadinho, e você quer saber a componente dele no eixo de X e no eixo de Y. Como você vai fazer isso? Bom, primeiro você vai ter que lembrar daquele círculo trigonométrico. Como que a gente sabe o que a gente vai usar? Quem está com sono, está deitado. Quem está sem sono, está de pé. Isso aí é um macetinho besta, mas ajuda. Assim, agora como a gente faz? A gente vai pegar esse vetorzinho e vai projetar aqui no eixo X e aí vai chegar no VX. O VX, o módulo do VX, ele vai ser igual ao cosseno do alfa, que é esse ângulo aqui, vezes o módulo do nosso vetor. Da onde que eu tirei isso? Bom, vocês estão vendo que tem um triângulo aqui, certo? É um triângulo retângulo. A gente vai pegar aquela relação de cosseno igual a cateto adjacente sobre hipotenusa e vai achar. A gente tem o ângulo alfa, a cateto adjacente ao VX e a hipotenusa é o V, o módulo. Então, partindo isso aqui, a gente chega que o módulo do VX vai ser igual a cosseno de alfa vezes o módulo de V. Agora, para o VY, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai projetar o nosso vetorzinho aqui no eixo Y e vai achar esse vetor Y. Por relação de ângulos, a gente vai chegar que esse alfa aqui é igual a esse ângulo aqui, é o mesmo ângulo. Então, aqui a gente pega esse triângulo retângulo e a gente vai fazer agora a relação do seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto de alfa, que está aqui, é o VY e a hipotenusa é o V de novo. Então, o módulo do VY vai ser igual ao seno de alfa vezes o módulo do V. E é só isso por hoje, que é só uma retomada dos vetores que a gente vai usar no nosso curso. Bons estudos para vocês e boa sorte no Enem. Até a próxima!